A Vanessa Garcia pôde deixar o hospital mais de 40 dias depois do internamento. A Vanessa já realizava o pré-natal no Hospital São Lucas, tinha diabetes gestacional e inspirava cuidados. Dia 22 de julho, em casa, ela apresentou sintomas respiratórios para coronavírus. Foi confirmado mais tarde. Por causa disso, a moradora do município de São Bernardino, Santa Catarina, permaneceu internada. Dia 4 de agosto, ela foi submetida à cesariana. Por causa das condições maternas muito ruins, não do Covid só, mas pelo diabetes dela e pela hipertensão dela. E estava de 34 semanas e dois dias. Então ela tinha sete meses e meio. E desde então, o nenê foi transferido para um leito de Covid. E com 15 dias depois, teve alta do hospital, sem ter tido nada de PCR positivo para Covid. Na tarde dessa quarta-feira, a Vanessa ganhou alta. Passou pelo túnel de aplausos, reencontrou a família e segurou em seus braços a filha pela primeira vez. A Vanessa retornou com a família para casa, para o município de São Bernardino, Santa Catarina, curada. Eu tinha certeza que eu saí daqui curada e foi o que aconteceu. Muito obrigada por tudo, por cada um, gente, por tudo, 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 tudo. Muito obrigada.